Uma luta da vereadora que vem desde 2021, quando Débora Palermo pediu à Prefeitura para que fossem feitos estudos com a finalidade de instalar redutores de velocidade por toda a extensão da estrada municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão, no distrito de Joaquim Egídio, em pontos considerados estratégicos. A pavimentação e drenagem da CAN 127 era uma demanda antiga dos distritos de Sousa e Joaquim Egídio, porque é mais uma via de acesso para a rodovia, para o centro da cidade e também para atender os moradores dessa região. Agora com a nova ponte, nós temos mais uma passagem também, porque nós tínhamos só a ponte de Sousa, uma única mão para chegar em Sousa de Campinas. Agora nós temos a ponte e com a pavimentação da CAN 127, para as pessoas também que gostam de vir almoçar em Joaquim Egídio, vão ter outro acesso e desafoga o trânsito de Sousa, porque fica aos domingos muita gente, um trânsito muito pesado. Então a pavimentação vai trazer esse benefício, não só para a população do local, para quem mora aqui, mas também para toda a Campinas, o pessoal que gosta de Campinas e região de vir passear, almoçar, praticar esportes em Sousa e Joaquim Egídio. Em 2022, a parlamentar também procurou o executivo e protocolou nova indicação em que solicitava reparos na estrada. Ela lembra que muitos veículos de grande porte trafegam em alta velocidade, o que causa perigo a pedestres e ciclistas que circulam pelo local. E também a pavimentação e a drenagem, ela evita o assoreamento, descer toda essa terra que desce com a chuva para o rio. Então vai ser feito toda essa questão da drenagem, vai ter passagem de fauna, vai ter redutor de velocidade, porque é uma área de APA, então nós temos animais silvestres, nós precisamos ter esse cuidado com a questão ambiental. Então tudo isso vai ser feito na CAM e com certeza um benefício enorme para Sousa, Joaquim Egídio e toda a Campinas.